Quintal TV No programa de hoje, a gente vai falar sobre... Adoção! Eu tenho uma história pra contar. A minha vizinha adotou três gatos irmãos. Muito pequenininhos, muito fofinhos. Um se chama pipoca porque é muito bagunceiro e não para de pular. Rafa, não é dessa adoção que a gente vai falar, não. O assunto de hoje é outro. É de adoção de seres humanos, de pessoas. Pai e mãe é do que cuida da gente, é bem diferente, né? Ah, tá. Ah, então pra gente começar a entender melhor o que é adoção de humanos, temos convidados especiais. Existem várias formas de formar uma família e existem vários tipos de famílias. A adoção é só uma maneira dos adultos terem filhos e dos filhos terem pais. Ou duas mães, ou só uma mãe e só um pai. Hoje, a Gabi vai conversar com o Salmo, que trabalha com adoção e entende bem mais do que a gente. E a Maria Joaquina vai perguntar um monte de coisa pros pais dela. E depois, a Gabi vai encontrar com a Solange e participar de um jogo. Já tá no ar o que tal, TV? E pra começar a nossa investigação do dia, vamos ouvir uma pessoa que é fera no tema. É com você, Gabi! Pois é, Rafa e Davi, eu tô mega animada pra falar sobre esse assunto. Eu fui adotada pelos meus pais com três anos e o meu irmão com cinco. Então, pra mim, é uma honra falar sobre isso. E também acho que tem muita gente com curiosidade, né? Oi, Saulo! É verdade que você trabalha com adoção? Oi, Gabi! Sim, sim, eu trabalho com adoção. Como é que faz pra adotar uma criança no Brasil? Só precisa ter mais de 18 anos, procurar uma vara de infância em algum tribunal de justiça, mais próximo da residência. Quem pode adotar? Gabi, qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos, independente de orientação sexual, identidade de gênero, que seja casada ou solteira, e que tenha consciência de que a adoção não é a caridade. A adoção é uma via de formação de família. Quanto tempo demora, mais ou menos, o processo de adoção? E, Gabi, complicado falar isso, porque cada caso é um caso. Não tem como prever. Pode demorar meses, pode demorar anos. Os adultos escolhem os tipos de criança que eles querem? Eles definem, sim, a idade, o gênero, e, às vezes, algumas características, como, por exemplo, se aceitam crianças com necessidades especiais, se aceitam grupo de irmãos. Qual é o número de crianças pra adoção no cadastro de interessados? Gabi, atualmente, nós temos mais de 30 mil crianças abrigadas no Brasil. Porém, dessas, pouco mais de 4 mil estão disponíveis para adoção. E esse é um dos grandes entraves, Gabi, porque muitas dessas crianças permanecem abrigadas sem estar disponíveis para adoção, porque os prazos legais para a conclusão da história delas no abrigamento são desrespeitados pelo Poder Judiciário. Qual é o número de candidatos interessados? Nós temos no Brasil mais de 32 mil pessoas habilitadas para adoção. É um número maior do que o número de crianças abrigadas. Mas essas 32 mil buscam, na maioria, meninas brancas abaixo de 4 anos de idade. É todo um esforço da sociedade civil organizada no sentido de conscientizar que a criança real, a criança que está disponível para adoção, não é igual àquela que é idealizada pela maioria dos pretendentes. Ou muda a cultura, ou as pessoas que buscam a adoção se conscientizam que vão esperar bastante pela chegada de seus filhos. Isso é uma coisa que me deixou por lado. Por que a maioria dos adultos quer adotar crianças parecidas? Tem tantas crianças diferentes esperando por uma casa. O importante é recordar sempre, a adoção não é a caridade, é via de formação de famílias. Mas, por outro lado, é bastante interessante que o pretendente de adoção busque um grupo de apoio à adoção próximo à sua casa, para convivendo com outras famílias e ouvindo outras histórias consiga, talvez, perceber que sim, é capaz de paternar ou maternar uma criança que inicialmente não estava dentro do seu campo de expectativas e desejos. Davi, já está na hora de chamar a Maria Joaquina. Eu sou correspondente e convido ela no dia. Será que ela já está pronta? Espero que sim. Onde ela está? A Maria Joaquina mora aqui, ó. Curtiu. Rafa, esses mapas estão de cabeça para baixo. Curitiba fica aqui, ó. Maria Joaquina, está me ouvindo? Está me ouvindo? Lata, 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 lata. Oi, oi, estou aqui. Já está tudo no esquema. Vou bater um papo com meus dois pais, pai Kleber e pai Gustavo. Primeira pergunta. Por que vocês decidiram me adotar? Então, a gente acaba sendo um casal homoafetivo. A nossa ideia era ter uma família com filhos e o que a gente encontrou foi o processo de adoção e fazer a adoção dos três, né? Que seria você, a Thalia e o Carlos. Como foi que vocês me escolheram? A gente queria um grupo de irmãos e a gente determinou que o menor tinha que ter quatro anos, o mais velho tinha que ter oito. E aí coincidiu, né, da vara da infância chegar pra gente e falar que tem um grupo de irmãos que era exatamente como a gente procurava. Que a gente se encaixa. Mais ou menos assim, existe um psicólogo que acompanha os pais e uns psicólogos que acompanham as crianças. E daí eles vão se encontrando pra ver quem que vai formar a melhor família naquilo dali. Como a nossa relação de pai e filha foi construída? Por ser um processo de adoção, acaba não sendo assim exatamente agora, no primeiro dia, mas é junto com a convivência, né? O vínculo, ele é construído, né? Vocês já tinham mais idade, então vocês também tinham mais receio, mais medos. A gente mudou o nosso horário de trabalho pra poder ficar mais perto de vocês esses primeiros dois anos, pra criar mais esse vínculo que era necessário. O que tem de mais legal na adoção? Foi poder definir o perfil das crianças que estariam vindo, né? Porque no nosso estilo de vida, tudo, e como a gente se encontrava naquele momento, bebezinhos chegando assim, seria bem complicado a gente estar conseguindo estar cuidando tudo. Então, já as crianças maiores, como vocês, isso foi um fato grande e decisivo. E o que foi mais difícil? O que foi mais difícil é que o processo, a vara da infância falou que ia demorar dois anos, e no nosso caso foi dois meses. É, isso foi uma coisa difícil, porque a gente não... Então a gente não estava preparada, a casa não estava preparada. Você sabia que podia adotar irmãos, Rafa? Na verdade, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Se bem que eles já são irmãos antes da adoção. E depois, eles continuam sendo irmãos. Irmãos... O que que é? Sim, assim como pela via biológica, na adoção, essas crianças e adolescentes que convivem dentro de um mesmo núcleo familiar vão ser irmãos. E não importa se, originalmente, essas crianças têm vínculos biológicos e são irmãos biológicos, ou essa fraternidade surge a partir do processo de adoção. A justiça vai sempre se preocupar em não separar irmãos biológicos, grupos de irmãos que dão entrada no sistema de adoção. Mas acontece também, às vezes, de casais pretendentes à adoção buscarem o judiciário com a intenção de adotar duas, três ou quatro crianças e cada uma delas ter uma origem biológica diferente. Quando chegarem àquela casa e juntos estiverem, serão irmãos de qualquer forma. Solange, eu mesma fui adotada pelos meus pais, então tem coisas sobre a minha história que eu já sei, mas tem algumas coisas sobre a adoção que eu ainda não sei. Que bom que seus pais conseguem conversar com você sobre a sua história, né? Eu acho que todos os pais deveriam conversar desde sempre com os seus filhos sobre a sua adoção. Qual é a diferença entre adotar uma criança mais nova e uma criança mais velha? Quanto mais nova a criança, menor é a história anterior à adoção. Por exemplo, uma criança de oito anos, certamente ela vai ter oito anos de história. E essa história, muitas vezes, não é uma história fácil, né? Às vezes tem abandono, tem negligência, tem maus tratos. O que é negligência? Negligência é quando os pais não cuidam muito bem daquela criança. Então, muitas vezes, a adoção tardia tem um pouquinho mais de dificuldade na adaptação, mas não é impossível, é um pouco mais difícil. E quando a criança é mais nova, não que ela não tenha uma história anterior, ela tem uma história anterior, mas a história anterior dela, certamente, vai ter menos dificuldades. E aí, a adaptação acaba sendo mais fácil, né? Ah, tá, entendi. As crianças que são adotadas conhecem seus pais biológicos? Cada criança tem a sua história singular. Muitas crianças viveram com seus pais biológicos antes de serem adotadas, e muitas crianças não viveram com seus pais biológicos. Mas muitos filhos procuram seus pais biológicos na vida adulta. Atualmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um artigo 48 que diz que os filhos podem buscar os seus processos e saberem da sua história a partir dos 18 anos. E antes dos 18 anos, se eles desejarem, com a ajuda da equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais da Vara, eles podem, a pedido deles e com o consentimento dos pais e do juiz, buscarem a sua história e, quem sabe, encontrarem os seus pais biológicos. Entendi. E por que algumas pessoas que adotam têm vergonha de dizer que seus filhos são adotados? É, eu não sei se muitas têm vergonha ou dificuldade, vamos falar assim, de dizer que não conseguiram engravidar, não conseguiram ter aquele filho. Muitas justificam dizendo que têm medo da criança sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, então justificam dizendo que é para proteger o filho. Agora é minha vez de responder. É? Então vamos lá. Amarelo. Amarelo. Na minha escola, começo a implicar com um amigo meu só porque ele é adotado. Eu faço alguma coisa? Sim, eu converso com as pessoas que começaram a implicar com ele que ser adotado é uma coisa normal, vamos dizer assim. Os pais biológicos não conseguiram cuidar da criança, então ela foi para a adoção e uma família que consegue cuidar das crianças adotaram elas. Isso é super normal. Ou, dependendo da situação, eu converso com o adulto. Muito bem. Hoje em dia tem diferentes tipos de família, né? Tem as famílias separadas, recasadas, adotivas. Então por que implicar para uma criança que é diferente? Vamos respeitar, né? Todas as famílias. Vamos para a próxima pergunta? Vambora. Eu vejo uma família na rua formada por um pai e uma mãe que são brancos e uma criança que é negra. Eu na hora penso que a criança é filha de outra pessoa? Não, a criança pode ser adotada. Sim, muito bem. Ela pode ser adotada. Hoje em dia tem diferentes tipos de família, né? E não te cabe julgar aquela família. Aquela família pode ser do jeito que ela for. Vamos respeitar. Eu e a minha família. Eu, nós, né? Eu e meu irmão, porque nós fomos adotados, né? Eu e meu irmão somos negros e os meus pais são brancos. Eu não sou filha de outra pessoa por causa disso. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Combinado. Verde. Verde. Eu finalmente conheci os pais de um amigo meu e percebi que eles são bem diferentes. Penso que esse amigo pode ser adotado. O que devo fazer? Eu não devo fazer nada. Só ficar feliz porque tem gente... Tem mais gente sendo adotados. E se em algum momento, né, ele se sentir à vontade, sentir vontade de conversar com você, ele vai conversar com você. Se não, ok, vamos respeitar também o desejo dele de manter a família dele quieta, né? Tá bom. Muito bem. Obrigada. Os seus pais estão fazendo um bom trabalho, né? Você está sendo criada de uma forma verdadeira, autêntica, sabendo da sua história. Muito bom isso. Parabéns. Obrigada. Agora que a gente já sabe um pouco sobre adoção, já dá para falar para os nossos amigos o que a gente aprendeu. Ótima ideia. Assim, se eu ver uma criança adotada sendo adotada na escola, eu já vou saber o que dizer. que não importa o sangue, que a adoção é muito divertida, o que valeu amor, né? Claro. A gente vê no próximo Quintal TV. Ué, já acabou? A gente vê no próximo Quintal TV. Tchau. 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 Tchau.